Mamãe, cheguei da escola! Fico com uma fome... Um biscoito! Acho que esse biscoito é pra mim, então a mamãe deixou. Oi, filha! Oi, mamãe! Você chegou da escola, meu amor? Sim! Você já lavou as mãos, né, filha? Para estar comendo esse biscoito aí. Não, mamãe, pra que lavar as mãos? Não precisa... Precisa sim, filha! Você estava na rua. Você brincou em parquinho e suas mãos estão sujas. Mas o que é que tem que as mãos estarem sujas? Aí vai transmitir bactéria para sua boquinha. Ah, mãe, depois eu lavo. Filha, é melhor lavar logo. Na verdade, vai tomar um banho, né, filha? Pois você estava na rua, foi para a escolinha, você brincou no parquinho e deve estar bem sujinha. Não tô não, mamãe. Tô limpinha. É sério, filha. Vai logo. Ah, mamãe, lavar as mãos demora muito. Primeiro eu quero comer e depois lavar as mãos. Não, filha, isso não tá certo. Você tem que lavar as mãos antes de comer e depois que chegar da rua. Ah, mamãe, amanhã eu lavo depois que eu tomar meu café da manhã. Não, filha. Olha, a mamãe vai lá terminar de fazer o almoço e quando eu voltar eu quero que você tenha lavado as mãos. Ai, eu não acredito. O que, mamãe? Que você está com esse pé todo preto em cima da minha cama limpinha. O meu pé não tá preto. O que que você tá fazendo? Eu tô vendo o canal da Manu e Mirella. É muito divertido. Olha, mamãe. Ai, que fofinhas. Nossa, parece ser bom mesmo, hein? Depois eu vou dar um assistido nesse canal. Qual é o nome mesmo? Manu e Mirella. Filha. Oi, mamãe. Vamos tomar um banho porque esse seu pé tá muito sujo. Eu tô assistindo um vídeo novo da Manu e Mirella, mãe. Depois eu vou. Ah, depois você assiste, filha. Ah, mamãe, tá limpo o meu pé. Onde é que tá sujo? Não tem nada de sujeira. Tá limpinho. Tá sujo sim, filha. Ah lá, tá todo preto. Tu. Vai lá tomar banho. Ah, mamãe. Mas eu quero ver vídeos no YouTube. Filha. Você só vai ver vídeos no YouTube depois que você tomar banho. Ah, mamãe. Mamãe, não me deixe. Então eu vou só passar ali em cima desse de pão. Vai ficar limpinho. Não, filha. Você tem que tomar banho. Vem logo tomar banho. Alô, mamãe. Eu amo biscoitos de chocolate. Filha. Depois que você comer esse biscoito aí, você vai escovar o dente, hein? Ah, não, mamãe. Pra que escovar os dentes? Pra você não pegar a cara, filha. O que é a cara, mamãe? Cara, são bichinhos que comem o seu dente e deixam o seu dente bem pretinho e com buracos. Você não quer ter seus dentes bem branquinhos com estrelinhas? Sim, mamãe. Mas a cara não vai me pegar, não. Filha, se não escovar o dente, ela pega sim. Tem que escovar o dente pra sua boca ficar limpinha e com um hálito cheirosinho. Ah, mamãe. Quando eu for dormir, eu escovo, então. Eu acho. Não, filha. Você vai escovar os dentes assim que você terminar de comer esses biscoitos aí. E para de fazer birra. Ai, que chato escovar o dente. Todo dia, toda hora. Isso é muito difícil. Ah. É difícil nada. É muito fácil. Eu tenho que brincar ainda, mamãe. Se eu escovar o dente, não vai dar tempo de mim brincar. Dá sim, filha. Ainda tem muito tempo para você brincar. Mas, mãe, eu tenho que fazer o meu trabalhinho da escola. Se eu escovar o meu dente, não vai dar pra me fazer o dever de casa. Aí, minha professora vai brincar porque eu não vou ter feito o trabalhinho de casa. Então, é melhor fazer o meu trabalhinho. Aí, depois eu vou brincar e depois comer meus biscoitos. Não. Primeiro, você vai escovar os dentinhos e depois faz os trabalhinhos da escola e depois vai brincar. Aí, filha, você aproveita e toma um banhozinho. Ah, não, mamãe. Mas, eu já tomei banho ontem. Ontem, filha. Ontem já passou. Hoje é um novo dia. Tem que tomar banho todos os dias. Mamãe, a campainha tá tocando. Eu acho que é minha amiguinha da escola. Ela falou que ia brincar comigo hoje. Tá bom, filha. Vou lá ver quem é. Enquanto isso, você vai tomar seu banho. Ah, mamãe. Ai, eu amo brincar com Baby Alive. Elas são tão fofas. Ai, será que é minha amiguinha mesmo? Eu tô muito animada pra brincar com ela. Oi! O que foi, Julia? Você tá sentindo esse cheiro? Não. Que cheiro? Sei lá, o cheiro ruim. Eu acho que é a boneca que tá com cheiro ruim. Aqui. Não, amor. Essa tá cheirosa. Então, eu acho que é da sua boneca que tá com cheiro ruim. Deixa eu ver. Não, tá limpinha. Ela tá cheirosa. Eu achei ela e eu até... Eu até passei o perfume dela. Ai, acho que eu vou embora. Tchau. Mas já... A gente nem brincou direito de boneca. Ah, então eu vou brincar sozinha com a minha linda Baby Alive. Já que não tem ninguém pra brincar comigo, eu vou brincar sozinha. A minha linda me achi. Oi, Maria. Oi. Maria, posso brincar com você? Ai, sabe, bonitinha? A minha linda é de tudo nada e o povo. Sério? Tchau. Tchau. Por que a Maria não quer brigar comigo? Tá na hora de brincar. Ah, tá bom. Ô, Isabela, vamos brincar. Ai, agora que posso. É porque eu vou ter prova no mês que vem e eu tenho que estudar. Tchau. Tchau. Ai, meu Deus. Ninguém quer brincar comigo. Até a Isabela não quer brincar comigo. Ah, tá bom. Eu vou para casa, já que ninguém quer brincar comigo. Uma hora dessa. Ai, é muito bom brincar sozinha. Nem quer brincar comigo. Nem as minhas melhores amigas. Filha, o que foi, meu amor? Ah, mamãe, não tem ninguém para brincar comigo hoje. Todo mundo estava ocupado. Filha, deve ser porque você não tomou banho hoje. Olha as suas mãos. Olha o seu rosto. Olha os seus dentes. Você está com Karen. Karen? Ah, não, mamãe. E agora? Ai, agora, filha, vai tomar um banho. Escove os seus dentes. Você vai ver que os seus amiguinhos vão querer brincar com você. Ai, porque a gente tem que tomar banho todos os dias. E a gente tem que escovar todos os dentes todos os dias. Por quê? Por quê? Por quê? Filha, pensa se fosse ao contrário. Se seus amiguinhos estivessem assim, com um cheiro horrível, perto de você. Você ia gostar? Não sei. Mãe, não pode passar perfume. Eu só posso passar perfume e ficar bem cheiosinha. Filha, mas depois o cheiro do perfume vai sair e você vai continuar suja, minha filha. Com os dentes sujos, com mau hálito, com mau cheiro, suada. Tem que tomar banho todo dia, porque todo dia você vai para a escola, não é? Você vai para a rua, para o parquinho e a rua é suja. Tem muita poeira, bactéria. Aí pega na sua pele, no seu rostinho, na sua mãozinha, pezinho. Todo lugar que a gente vai tem bactéria. Por isso que tem que tomar banho. Toda comida que a gente come suja os nossos dentinhos. Por isso tem que escovar os dentinhos todos os dias, entendeu? Tá bom, mãe. Eu vou lá tomar um banho. Mas pode ser um banho bem rapidinho, que eu não estou muito suja. É o quê? Você tem que tomar banho direitinho e lavar os seus cabelos. Tá muito bom, mãe. Sim, mamãe, agora eu estou linda. Nossa, filha, que cheiro bom. Você está linda. Está limpinha. Deixa eu ver o seu rostinho. Seu dentinho está branquinho com estrelinha. Hum, está limpinha. Sim, mamãe. Agora eu estou bem limpinha, bem cheirazinha. E eu estou me sentindo muito mais leve. Viu, filha, como tomar banho é bom? Faz você se sentir bem. Sim, mamãe. Agora eu quero tomar banho todos os dias e escovar meu dente todos os dias. Isso, filha. Muito bem. Ah, filha, alguém está com uma campainha. Será que é uma amiga? Ai, eu estou ansiosa. Vai lá ver, filha, se é... Eu estou indo. Viu, gente, como tomar banho é bom. Agora eu vou lá tomar o meu. Oi, amiga. Agora você está chiosinha. Agora sim. Obrigada, amiga. Agora vamos brincar? Sim.